Foi uma noite estranha, Lesado. O casal tava lá, feliz numa boa, o Fimose me enxavecando e ao mesmo tempo que eu dei o toco nele pra preservar a amizade, me deu vontade de ficar com ele, entende? Não estraga o namoro do Fimose com a adicta em álcool para quem escreveu uma canção. Não, Lesado. Fimose, o do gorrinho. Ah, sim, claro. Vocês sempre trocam os nomes. E por que não ficou? Nos meus tempos o sexo era mais livre e bem menos complicado. É que eu cresci com o Fimose, entende? Lesado, você já amou de verdade? Sim, há muitos e muitos anos. A mãe do lipo? A mãe do menino gordinho? Não, não. Aquilo era só atração física. Mas eu acho que entendo o que você quer dizer. Minha amiga de infância era a Cris Bong. Ela tentou me pegar um dia quando tomávamos ácidos nus numa cachoeira e eu a rejeitei. Se arrepende? Sim, menos de um ano depois ela morreu de amor. Por você? Não, pela cocaína. Overdose. É, eu não sei se eu estou me aconselhando com a pessoa certa. Assim você me ofende, morena de corpo escultural, cujo nome eu pronunciaria se eu tivesse escrito num papel. Abri meu coração para lhe oferecer, em forma de parábola, um conselho perfeitamente aplicável. Vai me desculpar, mas eu acho que não entendi. A cachoeira representa o tempo, sempre fluido. Sua água é como a vida, que passa sem nunca se repetir exatamente. O ácido, a comunhão que vocês têm, a nudez, a intimidade. A overdose de Cris Bong quer dizer que espinha pode se apaixonar por outra. E a morte por overdose simboliza o fato de que uma vez que ele se for com sua hipotética amada, você pode nunca mais ter uma segunda chance. Uau! Do que vocês estão falando? Fimose! Hã? Me beija. O quê? Eu disse... Oi! Oi! Bom, você se lembra da Rosana, meu antigo... Não foi bem namoro, mas também não... Lembro, lembro. Oi, Rosana. Oi, é Vera, né? Isso. E esse é o lesado, já conhecia? Muito prazer, cocaína. Cocaína? Gente, eu vou pra cadeira tomar sol. Eu vou pra cadeira tomar sol.